A dica de livro hoje é Sai Pra Lá, Vira Lata De Danilo Furlan e ilustrações de Marcos Vedero Bom, eu vou contar um pouco sobre essa história E depois eu vou falar uma história real que aconteceu comigo Uma vez um cachorro se chamava Vira Lá, Sai Pra Lá, Vira Lata Só que esse não era o nome dele É porque ele era um cachorro abandonado, tinha esses cachorros de rua Ele não tinha carinhas, não tinha humano para cuidar deles Ele não tinha um cantinho Quando chovia, ele amava tomar banho de chuva Ele amava, ele saia nas forças de lama Ele aproveitava também para tomar um banho Um certo dia ele ficou cansado e ele achou uma sombra em uma árvore E ele decidiu deitar Então um gato apareceu e falou Por que você está aqui fora? Você tem humano? E o cachorrinho não sabia o que era humano Então logo em seguida o cachorrinho perguntou ao gato que era humano Então o gato logo respondeu que humano era quem dava carinho Quem dava comida, quem dava alimentação, quem dava água, quem dava lei Que dava todo o carinho do mundo para o gato E ele se perguntou o que é carinho E o gato também disse que era carinho, que era cuidado, amor E o cachorro falou que ele sentia fome na rua E ele só achava comida nas latas de lixo Então um certo dia A mulher, que era dona do gato, encontrou ele na rua E decidiu pegar ele Deu uma cobertinha, deu uma água Deu comida para ele se alimentar Ele estava tão cansado que ele acabou adormecendo E quando ele acordou No caso ele estava dormindo no colo da mulher Quando ele acordou Ele estava no céu E o cachorro avistou ele e falou Olha São Francisco, temos um convidado Quando São Francisco chegou lá O coração do cachorrinho estava saindo uma luz E o São Francisco perguntou para o cachorro Como é o seu nome? Então o cachorro com orgulho disse Meu nome é Sai Pra Lá, Vira Lata Só que aí São Francisco explicou Que isso era só um jeito que as pessoas chamavam E decidiu dar o nome para um cachorro chamado Estrela E aqui está, o gato viu a estrela Que no caso era Sai Pra Lá, Vira Lata no céu E agora eu irei contar a história que comigo também aconteceu Bem parecido com essa história aqui Agora vocês irão conhecer Que é quase um Sai Pra Lá, Vira Lata Essa gatinha Bom, quando a gente estava aqui numa noite Eu estava brincando com a minha cachorra E logo bem tarde A gente escutou meu pai Que estava na minha vó E ele veio para casa Ele me chamou Eu achei que era para pegar alguma sacola Alguma coisa E quando eu cheguei o gato estava na moto Porque a minha vó tinha pedido para colocar em algum lugar Só que meu pai, com pena Decidiu trazer ele para cá Para ver se a minha cachorra e a gatinha se davam certo Então, minha mãe A gente tentou colocar ela lá Mas ela escalou e veio atrás da gente Porque a gente pensava que a gente não ia conseguir cuidar dela Por conta da minha cachorra que tem aqui Então a gente deu o nome para ela de Milu E agora a gente está cuidando dela Dando o maior amor e carinho Ela quando apareceu aqui Ela tinha menos de um mês E ela já veio se esfregando na gente Como se ela estivesse pedindo socorro Para a gente cuidar dela Ela estava muito magrinha A gente decidiu cuidar dela E hoje está aqui ela com a gente A gente dá o maior amor e carinho Eu espero que vocês tenham gostado Dessa dica de livro hoje E eu aprendi uma coisa com essa história Mesmo que se você não puder adotar um cachorrinho Se você achar algum cachorro de rua Dê uma latinha com água ou leite Para o gato ou cachorro Comida E nunca deixe o cachorro abandonado Como se ele não fosse ninguém Sempre dê o seu amor e carinho Mesmo que você não possa adotá-lo Espero que vocês tenham gostado dessa dica de livro Um beijo e tchau, tchau!